O segundo assunto que eu queria conversar com vocês, Carlinha, para a gente já avisar aqui os ouvintes da Band News FM, que o Band News Station vai ter uma pequena mudança a partir da semana que vem. Pode botar, Tiagão, eu e a Carla aí na imagem, né? Porque nossa Cala Vigato vai deixar o Band News Station, muitos ouvintes já mandando mensagem, tristes com a saída da Carlinha, né? Afinal de contas, há uma decisão, as decisões gerenciais da Band News FM, que terá uma mudança no seu horário anterior, né? O programa do Megali, da Sheila e da Carla vai se estender até às 11 horas da manhã, então o Band News São Paulo, o programa local, vai ser apresentado pelos três, então por isso a Carlinha não tinha como continuar mais uma hora, eu achei um absurdo, mas não teria como continuar mais uma hora aqui. Eu queria, a Barão sabia que ia pedir? Você pediu, você pediu, eu pedi, a Sheila está aqui no estúdio. É, a Sheila não deixou, a Sheila bateu o pé e falou, nem a pauta. Cinco horas, né, Barão? Aí ia ter que aumentar o salário, sabe como é, né? Então, aí melhor não. Aí falou, não vai rolar. Mas o Band News Station estará em ótimas mãos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Continua com o Eduardo Barão e aí, para o estúdio aqui de São Paulo, né, Barão? Gabriela Maier, grande Gabi. Gabriela Maier. Querida Gabi, nossa poliglota, né? Para quem não sabe, a Gabi fala 615 línguas diferentes. É um fenômeno. A Gabi é demais, né? Então a Gabi estará com a gente. Eu não lembro, cara, eu sou muito ruim de conta, né? Outro dia eu estava pensando quanto tempo eu fiz o Band News São Paulo aí, com a Sheila, antes com o Megalha, né? Eu não consegui lembrar a data de quando eu comecei a fazer o Band News São Paulo. A gente está junto desde o começo aqui do Band News Station, claro, mas eu não lembro desde quando a gente faz jornal junto, a época com o Boixá, de manhã. Eu sou muito ruim de data, né? Mas, de qualquer forma, a gente está há quase 300 anos fazendo noticiário diário, mais ou menos por aí, né? Então a Calinha, na semana que vem, vai tocar esse novo projeto, junto com a Sheila, junto com o Megalha, no Band News São Paulo, que tenho certeza vai estar bombando, vai ter muito sucesso, como já tem o programa logo cedo que os três apresentam. E a Gabi, claro, sempre bem-vinda, mas a Calinha vai deixar saudades nesse horário aqui do Band News Station. Sempre que vocês precisarem de mim, Barão, eu estou por aqui, viu? Continuo, sigo com você, adoro. É interessante porque a gente pegou, assim, aquela coisa, aquela química, né? De se falar com o olhar, mesmo não estando no mesmo ambiente. Eu sei, às vezes, o que o Barão quer, né? O que ele está querendo dizer, mesmo sem falar, né? Verbalmente, sem usar a linguagem verbal. E eu estava conversando com a Gabi fora do ar agora, Barão, porque a Gabi é uma pessoa extremamente aplicada, né? Ela é muito dedicada. E ela já está estudando aqui todas as formas, né? Todos os detalhes para fazer um Band News Station excelente, que ela trabalha muito bem sempre. E ela estava justamente falando isso. Ah, essa coisa da química a gente pega com o tempo, mas no restante ela já está com tudo na mão, viu, Barão? Então, vai dar muito certo e vocês contem comigo sempre. Estou na torcida. E vou morrer de solta, ótimo. Também, também, também. Mas é o seguinte, a Carla continua com a gente, isso que é importante, né? A Carla não vai sair da rádio, nada disso. Então, só no programa ela não vai continuar.